Em sua 12ª edição, o palco giratório trouxe a Parnaíba o grupo coletivo Angu de Teatro, que desde a última terça realizam oficinas e culminarão com a apresentação do espetáculo. As oficinas estão acontecendo no Espaço Cultural Metáfora, no Porto das Barcas, e tem como público-alvo artistas, arte-educadores e outros interessados. Nós estamos recebendo agora uma das últimas etapas do palco giratório, e Parnaíba só fez, assim como o Piauí, só fez a segunda etapa, mas esse projeto é no formato de quatro etapas, que são espetáculos que circulam nacionalmente. O coletivo Angu de Teatro veio a Parnaíba com 10 profissionais, entre atores e equipe técnica. De Pernambuco, o grupo já percorreu mais de 10 cidades e todo o Brasil em várias apresentações. Esse é o terceiro espetáculo do grupo, que existe há apenas seis anos. Nas oficinas, a gente vivencia o processo de criação que nós vivenciamos no grupo. É uma forma de socializar essa pesquisa de construção de uma linguagem própria que a gente vem pesquisando nesses seis anos. Então, na oficina, a gente faz uma demonstração do nosso treino, que é por onde começa tudo. A gente sempre começa com um treino físico. Depois desse treino físico, a gente vai para as leituras, para os debates, para as conversas ou para os ensaios, propriamente dito, se for o caso de estarmos montando um espetáculo novo. E aí, na oficina, a gente experimenta tudo isso e faz um trabalho de criação com os alunos, a partir de minicontos, já que a gente não trabalha com a dramaturgia convencional. Consta da programação do Palco Geratório 2009 em Parnaíba, um debate com a filósofa Solange Costa, a partir das 19 horas desta quinta, no Teatro do Sesc Avenida. A gente vai estar aqui discutindo, na verdade, no Sesc Avenida, a obra do Marcelino Freire, a obra é Racife, o Marque Arrebenta, que o grupo vai estar apresentando na sexta-feira. Então, na quinta-feira, a gente vai estar lá discutindo essa obra. São dois textos em específico. A gente vai discutir Paria Manjá e da Paz. Então, a gente vai debater com o público esses dois textos, que são textos maravilhosos do Marcelino Freire. O espetáculo Racife, Marque Arrebenta, do pernambucano Marcelino Freire, será exibido dia 23 próximo, a partir das 20 horas, também no Espaço Cultural Metáfora. E a entrada é gratuita.